E aí galera, beleza? Olha só, a gente vai ver agora o Slash Heroes. Por que Slash Heroes? Você vai ver por que. Vamos clicar aqui. É um jogo muito bonitinho, sério. Você sabe que eu gosto de pixel art, isso não é pixel art, é estilo novo e eu achei muito bonito, cara. Tá, então vamos lá, ó. Você viu que ele faz Slash? Ha, é por isso, ó. Passinho pra baixo aqui que não são meus inimigos, né? Então eu vou locomover ele dessa maneira. Vamos colocar aqui na fase 1 pra você ver como é que funciona. Olha que jogo. Esse aqui a gente pode falar que é uma superprodução, né? Jogo todo bonitinho. Então, ó. Seguinte, se eu puxo dele pra frente, ele vai dar o Slash até o lugar onde eu quero. Então ele vai aqui pegar esses doces. É um jogo que foi lançado, tem aí sua versão de Halloween. Então, ó. Quando eu faço isso, ele passa pelos inimigos e mata os inimigos. Daí também eu posso ficar clicando fora desse círculo em volta de mim, esse círculo meio branquinho, pra ficar andando com ele. Olha que bonitinho. Então, como eu matei todos os inimigos aqui, eu posso andar ou dar um Slash até esse lugar. Então, ó. Pra dar Slash, você puxa. Tem gente que confunde assim, você fala assim, ah, já eu te mostro, porque senão eu vou matar esse cara aqui. Tá, tem gente que fala assim, ah, vou dar Slash aqui, ele não funciona, olha, eu tô riscando aqui a tela, não tá dando Slash. Por quê? Porque tem que pegar de você até o próximo ponto, entendeu? Então, vamos aqui, andar, pegar o coração, o coração, o coração, o coração no Slash. Aqui também, beleza. Consegue escutar? Tem uma guitarra, guitarra não, uma cigarra gritando. Parece uma galinha. Beleza, então pra você atacar os monstros e dar esse Slash por cima deles, minha vida tá sossegada. Ele pode dar esses Slash gigantescos. Ah, pra fazer curva, dá, ué, ó. Só que só um pouco, né? Nossa, matei ele na curva, hein. Vê se não tem mais nada pra cá. Beleza, então vamos. Que jogo bonitinho. Tem uma cadeira ali, ó. Nossa, ele é muito ligeiro mesmo. Tem um saco de papelão na cabeça. Por que que um herói tem... Nossa! Ah, não deu. Nossa, eu realmente achei que ia conseguir fazer essa coisa super legal. Opa, tem uma... Tem uns caras aqui meio violentos, hein. Atirando pra tudo quanto é lado. É, matei um. O que ele falou pra fazer? Vai até o gatinho, cima, Bruno. O que que é isso? Na dúvida, cadê o gatinho? O que gatinho? Não apareceu gatinho nenhum. Sei lá. Então vamos aqui de novo. Ah, não! Nossa, eu fui totalmente... Incauteloso aqui. Fazendo um Slash em cima do espinho. Vamos pro outro lado. Tem que matar aquele carinha que tá atirando. Bora lá. Eu encostei de novo no espinho? Mentira. Tem uns espinhos. Tem uns fantasminhas do Pac-Man. Eles tão me batendo um monte quando eu chego perto deles? Vamos recuperar... Ah, eles também morrem. Dá pra ficar atraindo eles pro espinho, será? Dá. Olha que boa ideia, hein. Então vamos atrair eles aqui. Pegar os doces. E... É legal, cara. É gostoso de jogar. Sabe aqueles jogos que... Você acha divertido atacar os inimigos? Esse aqui é um deles. Tem mais um doce ali. Tá longe, não. Vamos rapidão aqui com o Slash. Beleza. Slash, 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 Slash. Eu vou falar isso do gameplay inteiro. Abraço aí pro Slash. O guitarrista do Guns N' Roses. Nossa, nem é, mas faz mil anos. Tem a banda própria. Vai. Eita. Não. Fiz cagada. Nossa, minha vida foi lá embaixo. Vamos pegar os doces. Isso, minha vida voltou ao normal. Tudo sob controle, né? Então... Vamos lá. Fazer uma curva. Olha, faz curva fechada também. Esse cara na Fórmula 1, hein. E passou de fase. Legal o jogo, né? Não vou ficar jogando aqui pra sempre, não. Deu pra você ter uma ideia já como é que ele funciona. Tem chefão? Ô, louco. O que é isso aqui? Por que eles são... De espinho? Como é que eu vou matar eles? Será que eu só ir pra frente? Normal, assim, ó. É. Mas eles parecem perigosos. Não! Ah, não acredito que eu fiz isso. Caí na armadilha dele. Vou pegar o coraçãozinho aqui. Esse não era o chefão, pelo jeito, né? Oba, baú. Quem não gosta de baú, né? Novo item? O que eu faço com os itens? Cadê os itens? Aqui, na minha mochila. Olha, tem um item que tá atrás de mim. Eu vou olhar pro item aqui, ó. Viu? Olha o item aqui embaixo. Beleza? Então, vamos pegar esse item aqui. É uma roupa! Olha que bonito! Ih! Tira isso! Victor, não deixa aparecer isso, não. Sabia que tinha que ter desligado a internet. Então, olha só. Mudou minha roupa. Vamos ficar com a roupa vermelhinha que é mais bonita. Esse é o meu item. Melhor item. Então... Ah, sai daqui primeiro. Beleza. Vamos pegar aqui as coisas. Tem uns carinhas. E é mais ou menos isso. Cara, o jogo é muito bem feito. Eu gostei. Vale total a pena. Tem essa parte de você fazer o Slash. Tem a parte dos itens novos. A mobilidade de você ter que fugir aqui, ó. Tipo... Um, dois, três e... Parabéns, hein? Fugir dos perigos da fase. E é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado muito desse gameplay. Deixa eu ficar no lugar seguro aqui. Pronto. No lugar seguro. Perto do ursinho. Isso. Do lado do ursinho. Não consegui dormir direito. Espero que vocês tenham gostado muito desse gameplay. Um abraço e até o próximo gameplay de Jogo Mobile. Mega Mamute. Um mundo gamer do seu jeito.